Agora, olha só essa história. Um motociclista de 23 anos, ele foi preso por usar um fundo falso de um capacete para esconder drogas. O material foi encontrado, uma espécie de dispositivo ali, feito de metal, durante uma abordagem da polícia militar na Zona Oeste de São Paulo. Esse compartimento, esse fundo falso, tinha até chave e senha para abrir. Foram apreendidas 26 porções de cocaína, 29 de maconha, além de comprimidos de êxtase, LSD, lança-perfume e metanfetamina.